Campina Campina do Ribatejo Onde o meu olhar perdi Se há dias que te não vejo Sinto saudades de ti Se há dias que te não vejo Sinto saudades de ti É tamanho um horizonte Que nos deslumbra ao nascer Que se julga até na frente Todo mundo para ver Que se julga até na frente Todo mundo para ver Por isso o Ribatejo Não gosta de se ausentar Para ver o fim do mundo Apenas preciso olhar Para ver o fim do mundo Apenas preciso olhar Até o sol a deseja Com ardor e frenesi É mais quente quando beija Esta lesilha sem fim É mais quente quando beija Esta lesilha sem fim Se há dias que te não vejo Sinto saudades de ti Para ver o fim do mundo É mais quente quando beija Para ver o fim do mundo